Olha aí, agora vamos lá, olha só, vamos lá pessoal, vai, 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 mais aplausos, vai, vai, mais aplausos, vamos lá, dançando, olha, rodando, está começando para todo o Brasil, o programa mais divertido, o programa sensacional, o programa para o papai, para a mamãe, para o vovô, para o vovó, é um programa para todo mundo, para você que é inteligente, para você que é burro, vamos lá pessoal. Vamos agora começar o programa com o quadro Malisa, a menina monstro, a salva de palmas para Malisa, olha só que coisa bonita, olha só que educação, tudo bem com você Malisa? Tudo bem, tudo legal, tudo bem, mas você está bonita, quem foi que fez sua roupa, seu papai ou sua mamãe? Foi o meu costureiro estilista, você já tem estilista? Já tenho nove, já tem nove estilistas? Nove estilistas que fazem a roupa para mim. Olha, você está igual a Galisteu, você está igual a apresentadoras do Brasil? Pergunta para a Malisa, se ela gosta ou não gosta do Lula. Gosto, porque eu não gosto muito, foi com ele que eu quase, vou ficar, que aprendi a beber a cachaça. O que que é isso? O que que é, que coisa, que coisa, que coisa, você não pode beber cachaça, você é criança, desde quando você, e apaga esse cigarro Malisa, apaga esse cigarro, mas desde quando você fuma? Mas foi o presidente Lula que disse para a gente fumar, porque ele, ele concorda que fumar em lugar fechado é valido. Não, você é uma criança, mas não, não bebe, não bebe. Olha só, o auditório não gostou, apaga para ela, auditório. Ah, vai se f***, vai se f*** vocês. Você não passa isso para o auditório, você respeita o auditório. Você sabe imitar o Silvio Santos? Ah, sim. Você sabe? Ah, eu só acredito mesmo, vamos lá. Mas, oi, oi, olha só. Olha só, mas você vem para cá, Lombardi, vem para cá, Lombardi. Você imita o Lombardi também? Ok, Silvio, ela ganhou uma lavadora novinha, novinha. Olha só, o auditório está aplaudindo, vocês gostaram? Gostaram dela? Ela imita bem? Obrigada. Olha só, está fazendo sucesso, viu? Mas vem cá, vem falar que o Raul Gil ficou chateado, que você não assinou um contrato com ele, assinou com o Silvio Santos, é verdade? Ah, ele certo. Que coisa feia, não fala assim do Raul Gil, que é um grande apresentador, é depois de mim, seu Vicentos. Você sabe cantar alguma música, Malisa? Sei cantar. O que é que você sabe cantar? Tornei-me um ébio na bebida, me acostumei àquele ingrata que me amava e que me abandonou. Mas olha só, que coisa... Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Mas olha só, você estudou aula de canto? Você fez algum trabalho vocal? Não, não, eu sou foda mesmo. Pergunta para Malisa, qual o filme que ela mais gosta? Eu gosto do Matrix e do Tigre e do Dragão, porque o Matrix faz assim, ó. Olha só que coisa, você, você, você é muito boa, sabia? Obrigada, obrigada, eu também medito. O que eu estou impressionado com você, olha só, isso aqui é yoga? Meditação. Meditação. Olha só que coisa. Você também parece que faz o corpo levitar, você está aqui agora, você consegue subir mais um pouco? Olha só, pessoal, ela está subindo. Que coisa, você levita muito bem, sabia? Obrigada, senhor. Ela é boa, não é, auditório? Parou, 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 está se exibindo muito, parou, 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 olha só que coisa. Eu não sabia que você tinha essa flexibilidade, você consegue dar um, olha só que coisa. Ô, Malisa, você acha que o Dunga tem que ficar ou sair da seleção brasileira como técnico? Posso cantar uma música? Depois você canta, você quer cantar agora? Sim. Então pode cantar. Ei, Dunga, vai tomar no... Não, não, para rimar... Ah, esse Dunga aí é muito ruim. Parou, para rimar tem que ser Ei, Dunga, vai tomar na bunda, está ouvindo? Está bom. Bem, pessoal, vamos encerrando o nosso programa e espero que vocês de casa, vocês do auditório, tenham gostado aqui do nosso quadro Malisa, a menina moça. Você de casa sabe que é muito fácil participar, você manda uma carta, você manda um e-mail, você manda as perguntas para o nosso programa e a Malisa vai responder. Tchau, pessoal, até semana que vem com mais um quadro Malisa, a menina monstro. Tchau. Muita saúde, muita paz, que o papai do céu abençoe o lar de cada um de vocês, preguiças da Telecentra. Tchau. Muito bem, na sequência, na sequência o repórter Chorão. Ó, agora vamos falar de motos de qualidade, vamos falar da Suzuki. Suzuki produz aqui no Brasil as melhores...